que fará sua exposição pelo tempo regimental de 15 minutos. Por favor, doutora, fique à vontade. Boa tarde, bom dia. Obrigada muito pelo convite para a gente poder debater esse assunto e ampliar e aprofundar essa questão tão complexa e... Não estou conseguindo fazer o share screen. Deixa eu terminar aqui. Espera aí que eu não estou conseguindo abrir a tela. Só um instantinho que eu vou ter que fechar. Espera aí, pessoal. Deixa eu só... Vou começar aqui. Aqui. Perdão. Só pra te ver se eu consigo te orientar aí. Volta pro tamanho que estava antes. Espera aí que eu não... Tem uma parte em cima aí que ela está falando que é o modo... Tinha um desenho do... Ah, eu achei. É que eu tive que fechar. Ah, então tá. Ficou uma coisa em branco aqui. Está aparecendo essa parte verde? Não sei o que é isso aqui. Bom, pessoal... Está muito grande. Diminui para o tamanho normal, que ele está no widescreen, provavelmente. Como é que eu posso diminuir? Espera aí. Hum... Está muito grande ou como é que está? Assim, está ok, doutora. Está ok? Da nossa parte, dá para visualizar direitinho. Então, assim, o assunto é muito importante a gente aprofundar, porque eles têm vários aspectos e que não estão sendo contemplados. Então, essa PL é sobre a instituição da carteira vacinal digital, que é uma modernização. Então, vai sair da questão da carteirinha de papel. E a questão mais polêmica é o certificado de imunização de segurança sanitária, que é o conhecido passaporte sanitário. Então, ele vai entrar na carteira digital de vacinas, vai ter o ID e o lote, e essa pessoa vai ter o passaporte sanitário. Então, esse passaporte, ele vai, digamos, permitir que pessoas que tenham a vacinação ou teste negativo acessem lugares públicos e privados, que haja restrição de acesso, e as pessoas não vacinadas sem esse passaporte não podem entrar. Então, a princípio, a premissa é de que as pessoas não vacinadas e com essa passaporte, elas vão disseminar menos o vírus. Então, o aplicativo já existe do ConnectSUS para o celular. Então, aqui tem o registro das vacinas do paciente, os exames, o QR Code, e aí seria incluso dentro o certificado, que é o CSS, Certificado de Segurança Sanitária. Então, são dois assuntos, carteira digital e Segurança Sanitária, o CSS. Então, ele vai ser obrigatório em todo o território nacional, ele vai incluir, então, esse certificado de vacinação contra a Covid, ou teste molecular negativo, e vai permitir a livre circulação das pessoas que têm esse passaporte e restringir as que não têm. E a ideia é que possa ter uma circulação planejada, já que o isolamento social trouxe uma série de danos econômicos e psicológicos e não diminuiu a disseminação dos vírus e nem as mortes, até pelo contrário, segundo os estudos, quando houve isolamento, semanas seguintes ocorreram mais mortes. Então, quem tem esse passaporte vai poder participar de shows, assistir eventos esportivos, e quem não tem, não pode. Então, a gente vai olhar um pouco mais para as pessoas que não têm o passaporte, que estão por uma série de questões, não querem a vacina, vão esperar a vacina. Essa é a questão do apartheid sanitário. Então, vai ser discriminada a pessoa que não tiver o passaporte. E o que a gente tem que ver é ser assim, o vírus, ele não usa passaporte. E nós vamos ter um exemplo bem claro agora, e atual, de Israel, que foi o primeiro país a vacinar a maior parte da população, a instituir o passaporte vacinal, que é o passaporte verde, fazer uma série de restrições de fronteiras, e eles estão agora enfrentando uma séria surto da Delta, da variante Delta. Então, o vírus, ele realmente, ele não tem fronteiras. Então, em fevereiro e março, Israel, ele instituiu o Green Pass. Então, é o passaporte. A maioria das pessoas, eu acho que eles usaram muito, foi as vacinas de RNA, que é a Pfizer e a Moderna. E aí, isso em fevereiro desse ano. Agora, seis meses depois, em agosto, eles estão com um altíssimo índice de surto da Delta, dramático. Casos vacinados, estando doentes, em grande quantidade. Então, a Delta pega vacinados e não vacinados, ela passa as fronteiras, independente de passe passaporte, vacinar ou não, ela entra. Cruzeiros também, a gente já viu, assim, pessoas aqui, um cruzeiro que vai para o Caribe, 99,98 das pessoas que estavam a bordo, eram vacinadas. E aí, a Delta entrou e todo o cruzeiro ficou com surto, né? Aqui também teve um festival em Barnstable, em um condado lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é uma festa aberta, familiar e tal, que ocorre todo ano. A maioria das pessoas ali eram vacinadas e houve um surto também da Delta. E aqui, a diretora do CDC, inclusive, ela lançou um aviso que todos os pacientes que são vacinados, eles devem redobrar os cuidados, porque eles estão pegando essa variante, eles estão transmitindo, que era uma ideia errónea, que estavam antes propagando, que quem era vacinado não transmitia. Não, transmite igualmente aos não vacinados. E aqui é a análise do surto. Então, o que está em azul, ali, azul claro, é a população vacinada, e aí, em azul escuro, é a população não vacinada. Então, a maior quantidade de pessoas daqueles surto em Barnstable eram dos totalmente vacinados. Então, o vírus, ele fez uma mutação gigantesca, ele vai seguir mutando, porque isso é típico de vírus, eles trocam material genético. A maioria das vacinas foram feitas com esses vírus iniciais, com a amostra genética daqui, e agora, em agosto, isso aqui é de dezembro, e em agosto, nós já temos muitas cepas variantes. Importante também o pessoal ver, entender muito bem, assim, uma coisa são vacinas do calendário vacinal, vacinas testadas, seguras, conhecidas, isso é um departamento. Nós estamos discutindo, são as vacinas contra a Covid, que foram feitas em muito pouco tempo, a gente ainda desconhece uma série de coisas que estão sendo averiguadas agora, tecnologias nunca utilizadas antes em massa, que são essas vacinas de nova geração, que são genéticas. Então, o assunto é sobre isso, não vacinas conhecidas, testadas, né? Então, para ficar muito claro, porque nós estamos falando de pessoas cidadãs saudáveis, e estamos falando de mexer em sistemas muito delicados, que é o sistema imunológico, o sistema genético, com essas vacinas genéticas. Cada cidadão, um homem, uma mulher, as crianças têm um organismo diferente. Então, muitos profissionais da saúde e a população estão se questionando com uma série de coisas, e é natural, e isso deve ser saudável, a gente poder debater sobre isso. Então, uma das questões, assim, a pandemia foi declarada dia 11 de março, e aí a gente viu uma corrida das vacinas. 11 de março declarada a pandemia pela OMS, mês seguinte já tinha a Coronavac iniciando testes em humanos. Nesse mês, um mês depois também, a Oxford também estava iniciando testes em humanos, e a Pfizer também. É importante ver que essas vacinas que estão chegando primeiro, é onde estão sendo feitos os grandes negócios. Mas existem mais de 200 vacinas em desenvolvimento. A Janssen foi três meses depois, quatro meses depois, ela já estava fazendo testes em humanos. A questão, assim, os testes de segurança estão vendo os eventos adversos agudos, de curto prazo, mas a gente é preciso ver eventos adversos de médio e longo prazo, isso não tem como apressar, isso é o tempo, é que vai dizer. Essas informações ainda nós não temos disponíveis. Então, é importante o pessoal saber como é o tradicional caminho para se fazer uma vacina, e saber o que foi feito nesta função da emergência global. Os testes pré-clínicos, eles levam tempo para fazer o design da vacina, escolher o antígeno, o adjuvante, fazer o teste em animais pequenos, animais médios, depois os macacos, que são os mais próximos dos humanos, ocorrendo tudo bem, aí vai para dezenas, que é a fase 1, dezenas de voluntários, ocorrendo tudo bem, vai para a fase 2, que são centenas de voluntários, ocorrendo tudo bem, vai para a fase 3, que são milhares de voluntários, que são uma população bastante variada, aí vai ver como essa vacina se comporta, ela se mostrando segura, vai para a vacinação em massa. O que ocorreu é, assim, em fases simultâneas da fase pré-clínica, em tanto que em um mês a gente já tinha vacina para acontecer testes em humanos, eles fusionaram várias, as fases 1 e 2, alguns 1, 2, 3, e já em seguida a gente tem a vacinação em massa. Então, a nossa questão principal é, sim, a segurança. Muitas vacinas não, muitas doenças não se encontrou vacinas, como o HIV, o SARS-CoV-1, até hoje não tem MERS, então o nosso questionamento é essa pressa, e aí o que a gente vai encontrar, né, agora com o decorrer do tempo. As vacinas têm tecnologias muito diferentes, todo mundo, a gente tem visto, assim, tratando como se elas fossem todas iguais. Então, a Coronavac é uma vacina do tipo clássico, de vírus inativado, então vírus morto, faça por processo químico ou físico, ela é autorizada para uso emergencial, isso que é um dado da Anvisa, agora de agosto, o Gustavo Mendes publicou, ela tem, assim, os profissionais, e a população questiona, né, ela tem uma eficácia global de 50%, né, então, ainda aí existem muitos, muitas faltas de dados, né, já estão falando em terceira dose, mas o próprio Gustavo Mendes da Anvisa disse que não tem nenhum dado científico que tenha que se fazer uma revacinação para nenhuma vacina. Então, estavam tentando, né, solicitaram que a Coronavac para crianças de mais de três anos, e aí foi unanimamente rejeitado pela Anvisa, porque não pode se extrapolar dados de adultos para crianças, e não há dados de segurança para crianças. Então, a população fica, né, em dúvida, e aí os médicos, a população de profissionais da saúde também. Então, uma etapa muito importante que não está sendo muito, digamos, atendida, que é a fármaco-vigilância. Ela é uma etapa fundamental quando se faz a vacinação em massa. Então, a população, quando acessa o site da Anvisa, da Virgimed, e os profissionais de saúde, a gente encontra aqui muita subnotificação de todas as vacinas, não só da Coronavac, que é a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen, a maior parte dos estados está em branco. Então, isso aqui, para fazer uma estatística de segurança, tantos milhões de vacinados e tantos eventos adversos, a gente não tem o número real, então isso é uma coisa bem importante que a Anvisa atualize e coloque os dados dos outros estados, e nós possamos ter os dados de real da situação do Brasil. Então, a farmacovigilância, ela não está, assim, bastante completa para a gente ter uma real dimensão. E aí, claro, o cidadão vê, assim, a Coronavac, 2.789 notificações e 764 óbitos. Isso dá mais ou menos 27% de toda a notificação. Isso é um índice altíssimo. Aí faz as pessoas ficarem na dúvida. Então, as vacinas de RNA, vacinas de material genético, então, tem o RNA mensageiro e vetor viral, são vacinas que nunca foram usadas para vacinação em massa, vão colocar material genético para dentro da célula, para fazer essa célula produzir a proteína spike, que é justamente, hoje já se sabe que ela é tóxica, e o organismo vai reagir contra essas partículas. A Oxford e a Janssen, elas usam a tecnologia de adenoviral, de adenovírus viral, então, dentro desse adenovírus, ele vai ser uma espécie de, ele vai ser um carreador e vai ser colocado um material genético misturado de adenovírus e coronavírus por engenharia genética, então, é um material genético quimérico, que é o DNA recombinante, que eles chamam. Essa vacina, ela é transgênica e ela é cultivada, os adenovírus, em células renais embriônicas humanas, que é a REC 293, porque esses adenovírus precisam ser cultivados num substrato mais parecido com o humano. Então, é um produto transgênico, não se sabe qual é a repercussão que isso vai ter nos humanos, nos animais e no ambiente, não houve tempo, então, aqui são os produtos de células que tem à venda em sites, então, por exemplo, a REC 293, o organismo, o homo sapiens, aqui, é muito utilizado em pesquisas de biotecnologia. A comunidade pró-vida e cristã, eles estão protestando, isso aqui é um artigo da Science, que eles querem vacinas feitas com outros produtos, eles não querem utilizar essas vacinas feitas com células de linhagem fetal, existem muitas vacinas que são feitas com plantas, com ovos, nós temos mais de 200 vacinas em desenvolvimento, isso aqui é o site da OMS, com as mais variadas tecnologias, mas as primeiras que estão chegando foram feitas com muita pressa e com materiais que existe a objeção de consciência. Então, vacinas de RNA, também é colocado um RNA em volta de um material de nanopartículas, entra na célula, larga material genético e a gente começa, o paciente começa a produzir a proteína spike. Muito importante aqui o clinical trials, o pessoal entender que isso aqui é todos os registros dos estudos que estão ocorrendo, o design, desde o design da vacina até o design do estudo, recrutamento. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é a Pfizer, iniciou em abril de 2020, tempo estimado para ela se completar todo o estudo é 2023. Então, nós estamos com dados preliminares, esses estudos estão em andamento. Pfizer, Oxford, Janssen e Coronavac estão em andamento. Existe um problema na questão do RNA da Pfizer e que eles tiveram que fazer uma mudança, é um RNA mutante, então não é o RNA original do coronavírus, eles trocaram todos os nucleotídeos por esse tridentezinho aqui que se chama 1-metil-3-pseudoridilil, não é um produto natural e eles fizeram isso para esse RNA entrar na célula e passar desapercebido e não ser destruído. Só que a questão é essa, que tipo de efeito pode ter esse RNA mutante, já que existe um microambiente de vários RNAs que se comunicam, se isso pode perturbar a célula ou não, se isso é seguro ou não, que é o que esse artigo está colocando. Também existem, assim, o organismo vai reagir contra o PEG, que também é um produto sintético, que são esses fiozinhos que dão durabilidade a esse carreador das vacinas de RNA. Também existe reação imunológica a este produto, além da reação imunológica do RNA. Então, só lembrando aqui como tem ocorrido as mutações, aqui no Brasil predomina a P1, que é a vermelha, mas já está entrando a delta, que é essa em azul marinho, e a delta, quando entra, ela tende a ser predominante. A delta já está com, ela tem linhagens, que se chama AY, aqui está em 14, mas já tem um artigo falando em 25. Aqui, por exemplo, em Israel, a linhagem AY12 é a predominante. Então, também, assim, foram dadas vacinas de adenovírus ingestantes, ocorreram mortes, houve uma morte, aí é proibido agora, não se pode dar vacinas de adenovírus ingestantes, tanto a Janssen quanto a Oxford. A gente tem visto, assim, avisos do CDC de miocardite e pericardite em adultos jovens e adolescentes, tanto que a Anvisa fez o aviso, que é uma inflamação no coração. Avisos de casos de Guillain-Barré pós-vacina com AstraZeneca e Janssen. Há muitos casos de trombose com trombocitopenia, então, casos graves, isso é muito, é uma emergência, né? Então, trombose do seio cavernoso no cérebro. Então, há muitos, muitos questionamentos e o cidadão que já teve COVID também, ele é obrigado a se vacinar. Muita gente sendo demitida porque está recusando a vacina por objeção de consciência ou não estar seguro ou quer aguardar uma das, aquelas 200 vacinas que estão em desenvolvimento, estão sendo demitidos. Pessoas que se foram obrigadas a se vacinar estão adoecendo, estão pegando COVID, né? Quem é que vai se responsabilizar pelo tratamento, se a pessoa vai ficar com sequelas, né? Se morrer, porque, e é isso assim, é uma violência contra o cidadão, né? Ele está sendo, é uma coerção, é uma perda de liberdade. Quem quer se vacinar é uma população, mas quem não quer se vacinar por objeção de consciência ou quer esperar uma vacina que se sinta seguro, tem que ter esse direito de escolha preservado e o cenário muda constantemente. Então, Israel, em fevereiro, fez o passaporte, tinha mais de 60% da população vacinada e agora, seis meses depois, ela está enfrentando o surto da delta que está pegando vacinados e não vacinados igualmente. Então, nós temos que acompanhar o passaporte, não me impediu a passagem do vírus e é uma situação, sim, que pode criar um apartheid e o cidadão perde a sua liberdade de escolha e é uma, digamos, um limite muito perigoso e tênue. Então, é isso, pessoal. Agradeço imensamente a exposição da doutora Akemi Shiba e agora passo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos para o doutor Paulo Zanotto. Obrigada. Obrigada.